Será que é possível investir na Bolsa de Valores com pouco dinheiro? Se você quer saber as maneiras que a gente tem para fazer isso e como fazer isso na prática, fica comigo até o fim desse vídeo. Fala galera, Pedro Fernandes aqui do Bora Investir. E essa dúvida que eu recebo muito, principalmente de iniciantes que estão querendo dar os primeiros passos na Bolsa de Valores. E para a gente falar sobre isso, a gente tem três maneiras de começar a investir com pouco dinheiro na Bolsa de Valores e a gente vai falar sobre elas. Mas antes disso, eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal. É uma maneira gratuita de você patrocinar o nosso canal. Deixar o seu like se você gostar do vídeo e também ativar o sininho das notificações para você receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Então pessoal, antes da gente começar a falar especificamente das três maneiras, a gente tem que falar que você não pode ir direto para as ações. A gente tem que ter um percurso nos investimentos e ir aprendendo ao longo do tempo para depois sim você chegar a investimentos que são um pouco mais arriscados. Então o primeiro ponto, antes de você já ir para a parte de ações, você tem que criar a sua reserva de emergência, ter um dinheiro ali com liquidez e com muita segurança para você não ter problema ao longo do tempo e também servir para você investir em ações que estão muito baratas ali. Aí já é a reserva de oportunidade. Passando desse ponto, você já vai ter uma segurança a mais para poder arriscar mais um pouco o seu capital. Lembrando que essas três maneiras não são milagrosas, você não vai começar a ganhar muito dinheiro na bolsa investindo pouco. O que vai te dar resultado mesmo ao longo do tempo é investindo todos os meses por alguns anos e aí você vai ver seu capital crescer muito e muito rápido também se você estiver fazendo as escolhas certas. E agora a gente já vai começar a falar das nossas três maneiras para investir com pouco dinheiro. E a primeira delas é investir em fundos de ações. Então os fundos de investimentos de ações são como uma empresa ali que você vai investir. Elas têm um gestor e tem até CNPJ, é uma empresa realmente, então você delega a sua escolha de investimento para uma pessoa, para um terceiro. A gente tem fundos que cobram por volta de mil reais para você fazer os aportes lá e fazer seus primeiros investimentos. E para a gente entender o que é um fundo de investimento, vamos dar um exemplo de um prédio. A gente tem várias pessoas morando nesse prédio e pagando condomínio e a gente tem um síndico que vai administrar aquele prédio, aquele edifício. Todas as decisões tomadas pelo fundo de investimento vão ser tomadas lá pelo síndico lá do prédio, no nosso exemplo aqui. Então esse cara que é um profissional do mercado, ele vai trabalhar dia e noite lá só para dar os retornos para os acionistas e escolher os melhores ativos. E aí, por isso também, esse gestor do fundo, ele recebe uma bonificação, recebe uma porcentagem lá dos ganhos que você vai ter, né? Então, todo fundo de ações, principalmente, ele tem uma taxa ali de performance do fundo que é cobrada para justamente bonificar esse cara que está lá escolhendo as ações para você. Muitos desses fundos, na verdade, têm duas taxas, né? Que é a taxa de administração e a taxa de performance, né? Se ele fizer um rendimento ali acima de tanto ali que ele especificar, ele vai tirar uma parte ali do lucro para ele. E quais são os problemas de investir em fundos de investimento? O primeiro deles é que o valor não é tão baixo assim, né? Falei em torno aí de mil reais, mais ou menos. E tem outra coisa muito ruim, que a gente tem, às vezes, gestores de fundos que compram ações que, na verdade, não são muito boas, né? Só para agradar as pessoas que estão ali e fazer escolhas meio óbvias. A gente tem fundo de ação hoje que não consegue bater o IBOV, né? Que é o índice da Bolsa de Valores, né? Então, ele não consegue ter um rendimento maior do que o IBOV. Então, fica ali... Você pode investir diretamente no índice. É até melhor que você pague menos administração do que num fundo desse. Outro problema que eu já falei são as taxas que você vai ter que pagar, né? Que muitas vezes aí vão ser caras e vão tirar muito da sua rentabilidade. Além disso, nos fundos de investimento, a gente tem o Come-Cotas, né? Que é uma antecipação do imposto de renda que você iria pagar lá na frente. Isso também vai tirar a rentabilidade. Outro problema é que muitas pessoas, quando veem lá a Bolsa caindo, querem vender suas cotas, né? E os gestores são obrigados a desfazer de muitas ações que eles têm ali. Então, isso faz com que a performance do fundo vá piorando ao longo do tempo e não faça ali o efeito bola de neve que é preciso para você ganhar dinheiro com ações. É claro que a gente tem fundos que são muito bons e que dão muito retorno, né? Mas, na minha opinião, não é a melhor opção que a gente tem para investir em ações com pouco dinheiro. A segunda maneira que a gente tem é investir em um ETF da Bolsa. Da mesma forma, ele é um fundo de ações que a gente tem, só que ele tem um código negociado em Bolsa. Então, cada tipo de fundo, né? Cada tipo de ETF, ele vai ter uma estratégia ali por trás e você vai comprar a cota dele lá no seu Home Broker direto. Alguns exemplos mais comuns que a gente tem é, por exemplo, o BOVA11, né? Que ele é um índice que replica a variação do IBOV. Ele tem as maiores empresas ali do IBOV dentro dele, né? Ele investe nessas ações. A gente tem o Small11 que tem dentro dele ali as Small Caps da Bolsa, né? Algumas ações pequenas com alto potencial de lucro. O código dele é SMAL11. E a gente tem outro exemplo que é o IVVB11. Esse aí é um ETF que ele investe em ações do exterior. Então, você comprando ele você vai estar investindo ali em várias ações em um pacote de ações ali do exterior. Investindo em ETF a gente já melhora um pouquinho, né? O valor pra gente entrar no ETF já melhora bastante e a taxa de administração também fica muito mais baixa. Eu não leio aqui exatamente quanto que estão os valores das cotas desses ETFs mas vai aparecer aqui pra você. Então, a gente já tem um ganho aí, né? A gente consegue entrar nesses fundos com um valor menor e também a gente tem uma taxa de administração bem menor e uma liquidez maior, né? Você pode vender ele também a hora que quiser. Então, pra você que não quer esquentar muita cabeça selecionando ativo essa é uma boa opção é uma das melhores que a gente tem pra investir com pouco dinheiro. E vamos aos problemas. A gente tem problemas também, né? Que quando você investe em algum desses ETFs você é obrigado a ter uma carteira aí diversificada com várias ações que talvez não seriam as melhores pra você ter. Então, é aí que a gente vai pra melhor opção pra você que quer começar a investir com pouco dinheiro. Mas antes disso eu queria te falar que aqui na descrição do vídeo eu deixei um link pra você ver uma aula lá que vai te ensinar a selecionar as melhores ações do mercado. Só assim que o seu resultado vai começar a se transformar e vai ser realmente bom, né? A maneira que você investe na Bolsa de Valores você tem que selecionar as melhores ações. Então, quando a gente acabar o vídeo já corre lá pra você assistir antes, né? Que essa aula saia do ar. E agora a gente vai pra melhor maneira de investir com pouco dinheiro em ações que é comprando no mercado fracionário. Pra você que já investe ou que tá começando agora e não entende muito bem a gente tem dois mercados, né? O fracionário e o mercado padrão. No mercado padrão você pode comprar no mínimo na maioria das ações 100 ações de cada empresa. Pra você comprar menos do que 100 ações muitas vezes fica caro você tem que entrar no mercado fracionário. E aí é só pegar o ticker da ação e colocar uma letra F na frente. Quando você faz isso você pode comprar de 1 a 99 ações e melhora bastante que aí dá pra você comprar diversificar fazer uma carteira muito boa com pouco dinheiro com 100 reais 60 reais já dá pra fazer. Pra fazer isso da melhor maneira é bom que você já use uma corretora que não cobra taxa de corretagem a gente tem muitas corretoras agora que já não cobram então fica mais barato você não vai ter um valor alto ali de corretagem que quase que vai comer seu lucro ali que você vai ter ao longo do tempo. Agora eu vou pra tela lá do computador eu vou entrar no meu home broker lá e vou te mostrar como colocar como achar esse código lá como colocar essa letra F lá pra você entender na prática eu não vou comprar ação mas vai ficar só um clique ali pra você fazer a sua primeira compra lembrando que isso aqui não é uma recomendação né você tem que entender e saber o que você tá fazendo pra ver se você pode entrar no mercado de ações né saber tudo ali do mercado estudar bastante fala pessoal então vamos mostrar aqui como você vai comprar suas ações no mercado fracionário o mercado tá fechado agora né então quando você estiver mexendo no seu home broker esse aqui é o do banco inter vai estar tudo piscando aqui em praticamente todos os home brokers vai ser a mesma coisa então eu vou colocar uma ação aqui né eu vou abrir a boleta e eu vou colocar primeiro no lote padrão pra você ver coloquei uma ação aqui e aí já aparece aqui ó lojas Renner e a quantidade 100 então aqui eu só consigo colocar 100 ou se não 200 né só múltiplos de 100 eu não consigo colocar menos do que isso vamos até tentar aqui pra ver se dá ó 50 ele não deixa tá vendo porque a gente tá no mercado padrão aqui né nos lotes padrão então pra você conseguir colocar é um lote fracionário você vai vir aqui na frente colocar a letra F beleza então eu clico aqui de novo aí você pode até ver que já foi pra opção de 1 então eu consigo colocar 1 até 99 ações e ele libera então aí se eu colocar tentar colocar 100 ele já vai falar na verdade aqui ele até deixou deixou passar né mas porque aqui ele tá considerando que a gente já tá comprando um lote padrão então vamos supor que a gente fosse comprar aqui 50 ações ou se não até 1 né você pode comprar uma ação só aqui a gente já teria o preço automático né com o mercado aberto e aí era só colocar sua assinatura digital e clicar em comprar aqui né ele tá pedindo pra me colocar o preço era clicar em comprar e a sua ordem já ia ser executada e aparecer aqui embaixo beleza acho que deu pra entender se tiver alguma dúvida coloca aqui nos comentários então recapitulando aqui a gente falou dessas três maneiras aqui né que é com fundos de ações com os ETFs e pelo mercado fracionário agora você já tem três opções aí pra escolher como você vai entrar você sabe qual que é a melhor opção que eu indico que eu gosto também eu espero que você tenha gostado desse vídeo aquele abraço e bora investir